Uma família que mora aqui no bairro Santo Antônio, aqui perto da TV Atalaia, viveu momentos de terror. Assaltantes invadiram a residência e na fuga eles foram perseguidos por populares e um policial à paisana. Houve disparos de arma de fogo em via pública. A ação criminosa deu início no bairro Santo Antônio no final da manhã, quando dois assaltantes invadiram uma residência e anunciaram um assalto. Gritando por socorro, a dona da casa foi socorrida por vizinhos, que correram atrás dos dois homens, que estavam armados com uma escopeta caseira. Na fuga, os suspeitos se separaram, mas um deles foi interceptado por um policial à paisana, que efetuou um disparo para o alto. Em encurralado, o suspeito tentou se esconder em uma residência no bairro Palestina, mas o jovem foi alcançado por populares, onde veio ser espancado por algumas pessoas. Na delegacia, ele se queixava de dores no braço e foi detectado que um dos seus braços estava quebrado. O rapaz foi encaminhado para o hospital e depois retornou, onde passará por audiência de custódia. Enquanto o comparsa, a pessoa que estava com ele, esse, a polícia não conseguiu localizar. Se você tiver alguma informação, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia.